Fala galera, saudações tricolores! Saltou Leão chegando para falar sobre o atacante Thiago Orobó. Antes, claro, te convido a se inscrever aqui no Saltou Leão para ter acesso a todo mundo de informações sobre o nosso amado tricolor de aço. Thiago Orobó, atacante de 27 anos, tem contrato com o Leão até 30 de junho de 2022. Semana passada, noticiamos aqui no Saltou Leão o interesse do Vasco da Gama em contar com o jogador para a temporada de 2021. O Vasco quer ter o Thiago Orobó por empréstimo. Porém, as negociações até aqui não avançaram. Ontem, a informação que chegou é que o jogador Thiago Orobó estaria nos planos da equipe do Goiás. O nome de Thiago Orobó teria sido indicação do treinador Glauber Ramos. De acordo com o supervisor de futebol do Clube Esmeraldino, não foi feito nenhum contato até aqui com o staff do jogador, mas é um nome que agrada principalmente ao torcedor do Goiás. A gente segue acompanhando o interesse do Goiás no Orobó. Surgindo algo mais concreto, a gente traz a informação aqui no Saltou Leão. Torcedor do Fortaleza, lembra-se de se inscrever aqui no nosso canal. Aciona o sininho das notificações para não perder nenhum lance sobre o Fortaleza Esporte Clube. Forte abraço, galera! Saudações tricolores e solta o leão!